Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje é dia 1º de janeiro de 2022, Fortaleza, Ceará, Brasil. Estou aqui em Fortaleza há praticamente dois meses. Semana que vem estarei retornando à Brasília. E aqui em Fortaleza não tive tempo de fazer vídeos principalmente sobre religião, que é uma grande ilusão, uma grande fantasia, uma grande superstição. Então, quando chegar à Brasília, sim, voltarei a fazer vídeos principalmente sobre religião. No momento, quero aqui mostrar aos internautas que acompanham o meu canal há muitos anos, quero mostrar mais uma vez um pouco de Fortaleza. Já fiz um vídeo com o título Estou em Fortaleza, primeiro vídeo. E agora o mesmo título Estou em Fortaleza, o segundo vídeo. Ontem, dia 31 de dezembro de 2021, andei pelo centro de Fortaleza, por uma parte do centro de Fortaleza, e andei de carro, e quero que você acompanhe aí as ruas de Fortaleza, as avenidas do centro de Fortaleza, algumas delas, porque o centro de Fortaleza é imenso, muito grande. Então, vou mostrar a você, caro internauta, mais um pouco sobre Fortaleza, para que você conheça, conheça por dentro como é a capital cearense, certinho, gente? Então, acompanhe aí o que eu gravei dentro de meu carro aqui em Fortaleza, para que você tenha um pouco de conhecimento sobre a capital cearense. Então, vamos lá! Muito bem, estou aqui na rua General Bezerril. Você vê aí no centro de Fortaleza uma pracinha. De fronte a essa pracinha, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, centro de Fortaleza, capital do Ceará. Para que você conheça um pouco sobre a capital cearense. Virando aqui à direita, a Rua Perboaire e Silva. Rua Perboaire e Silva. Estou fazendo essa gravação, fiz essa gravação, melhor dizendo, ontem, dia 31 de dezembro de 2021, último dia de 2021. Você vê o comércio ainda aí um pouco fechado, né? Não estão as lojas, muitas lojas aí fechadas. Agora estou na Rua Edgar Borges. Rua Edgar Borges. Vou mostrar a vocês no final do vídeo, a Beira Mar, a famosa Beira Mar aqui em Fortaleza. Um pouco da Beira Mar, porque ela é muito grande. Então, aqui a Rua Edgar Borges. A partir daqui, muda o nome da rua. Passa a ser Rua da Assunção. Então, eu vou aqui entrar agora na reta na Rua da Assunção. Vamos lá. Você vê aí à direita um prédio grande aí. À direita é o prédio da Justiça Federal aqui em Fortaleza. Prédio à direita aí, ó, na Rua da Assunção. Prédio da Justiça Federal. Vou entrar agora à direita na Rua Pedro I. Pedro I. Aqui à esquerda um estacionamento. Aqui no centro de Fortaleza existem inúmeros estacionamentos. Então, aqui de carro não há problema. Você sempre encontra um estacionamento. Pago, claro. Vamos entrar agora na Rua Floriano Peixoto. E eu vou seguir essa Avenida Floriano Peixoto na reta. Na reta aqui não há erro. Eu vou sair lá na Leste-Oeste, na praia da Leste-Oeste, Avenida Plácido Castelo Branco. Então, aqui estou na Rua Floriano Peixoto, no centro de Fortaleza, para que você conheça um pouquinho aí. Vou passar pela Praça do Ferreira, que é famosa. Basta você andar aqui em direção, na reta, pela Rua Floriano Peixoto. Vamos passar aí pela Praça do Ferreira. Mais um estacionamento aqui. Você vê aí, à direita, o carro aí entrando, ó. Então, no centro de Fortaleza, você pode vir de carro, que não ficará sem estacionamento. Pago, não é? Claro. Estacionamento pago. Então, vamos aí, seguindo pela Rua Floriano Peixoto. E aqui à esquerda, gente, veja aí. A famosa Praça mais à frente, vamos chegar lá. A famosa Praça do Ferreira, que é a praça mais famosa de Fortaleza. Uma praça linda, onde fica o Cine São Luís. Aqui está, à esquerda aí, a Praça do Ferreira. E aqui, a Rua Floriano Peixoto. À esquerda, um prédio azul, cor linda, um prédio muito antigo, bonito. Funciona aqui, nesse prédio azul, a Caixa Econômica Federal. Então, estou ainda caminhando pela Rua Floriano Peixoto. Vou em direção, mais à frente, à beira-mar, aqui em Fortaleza. Um abraço aí para o meu amigo Edson Martins, para o meu amigo Agostinho Ferreira, Agostinho Silvério. Um abraço para o João Batista, meu conterrâneo, que já deve ter voltado à Brasília, estava em Mucambo. Não pude ir lá, não tive tempo. Infelizmente, não tive tempo. Um abraço aí a todos que acompanham o meu canal no YouTube. Então, estou mostrando aqui, mais uma vez, um pouquinho do centro de Fortaleza, para que você conheça um pouco sobre Fortaleza. E para que, se você amanhã vier à Fortaleza, você não fique tão perdido assim. Já estou aqui, dando-lhe algumas orientações, para que você entenda como é o centro de Fortaleza. Então, estou aqui na Rua Floriano Peixoto, na reta, passando pela Praça do Ferreira. Aqui, mais prédios antigos, em Fortaleza. Mais à frente, o prédio dos Correios, à direita. E vou sair na reta, na Praia Leste-Oeste, na Avenida Place do Castelo Branco. Então, vou descendo por aqui. Muito comércio aqui em Fortaleza. Repito, estou aqui gravando isso no dia 31, ontem, 31 de dezembro de 2021, último dia do ano. Então, aqui, por ser o último dia do ano, ainda o comércio não está em todo vapor. Muitas lojas aqui estão fechadas, por causa do dia 31. O comércio de Fortaleza é muito movimentado. À direita, aí, um prédio lindo, você viu agora. Corrosa. É o prédio dos Correios e Telégrafos. Então, aqui, vamos lá. Rua Floriano, Peixoto, 31 de dezembro de 2021, Fortaleza, Ceará, Brasil. Um abraço também ao meu amigo Aparecido de Bebedouro, grande Aparecido, a Célia Quirino. Um grande abraço à Célia Quirino. Também aí, um grande abraço para o meu amigo, o professor Fábio de Oliveira, Lima. Então, vamos lá, gente. Centro de Fortaleza, ó. Seguindo aqui pela rua Floriano Peixoto. Na reta, vou sair na praia, na avenida Plácido Castelo Branco. Sempre seguindo aqui. Vamos lá. Estamos já nos aproximando da avenida. Ali à frente, à direita, o prédio, o quartel da décima região militar do exército, aqui em Fortaleza. Ali está. Você vê aí à direita, aquele prédio ali, ó. Aí, esse prédio aí, bonito. É o quartel da décima região militar aqui em Fortaleza. Quartel do exército. De fronte para o mercado central de Fortaleza. E essa praça aí, linda, é o passeio público aqui em Fortaleza. Com várias árvores e bancos aí, para as pessoas se sentarem. Então, aqui, você vê aí com esses muros bonitos, o passeio público de Fortaleza. Vou virar aqui à direita. E aqui, é a Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia, aqui em Fortaleza. Na rua Barão do Rio Branco. Vou descer aqui. Você vê lá à frente o mar. Veja aí uma parte do mar aqui de Fortaleza. Nessa descida aqui, ó. Vou pegar agora à direita a avenida Plácido Castelo Branco. O mar fica mais à frente ali, gente. Aqui a avenida. Vou entrar aqui na principal avenida. Avenida Castelo Branco. Presidente Castelo Branco. Plácido Castelo Branco. Então, aqui na reta, eu vou sair lá na beira-mar. Lá na beira-mar. Então, veja. À direita aí. Veja o quartel da décima região militar. Passar aqui sobre um viaduto. Logo abaixo do viaduto. Você vê um prédio aí, ó. À direita. Esse prédio grande aí. De fronte para o quartel. Esse prédio aí é o Mercado Central de Fortaleza. Vou agora em direção à avenida Monsenhor Tabosa. Famosa Monsenhor Tabosa. E aí você vai vendo prédios antigos de Fortaleza. Fortaleza mantém ainda muitos prédios antigos. Então, vamos lá. Vou passar agora pela avenida Monsenhor Tabosa. Ali à frente, um seminário. Seminário aqui em Fortaleza. Nesse seminário aí, estudou, por exemplo, o padre Cícero. Estudou aí nesse seminário. Vamos lá, gente. Seguindo aí, ó. Mais uma pracinha aqui em Fortaleza. E aqui entrando na avenida Monsenhor Tabosa. Em direção à beira-mar. Você verá a beira-mar aí. Vou adiantar um pouquinho porque no vídeo anterior já mostrei a avenida Monsenhor Tabosa. Agora vamos entrar na avenida Beira-mar. Vamos lá. Muito bem, gente. Agora eu vou entrar aqui na avenida Beira-mar. Veja aí. Veja bem. Aqui eu vou entrar à esquerda. Aqui eu vou entrar à esquerda. Na avenida Barão de Estudarte. Estou aqui. Acabei de sair da avenida Monsenhor Tabosa. Acabei de sair da avenida Monsenhor Tabosa. E estou entrando agora na avenida Barão de Estudarte. E você já verá aí a avenida Beira-mar em Fortaleza. Certinho, gente? Vamos aqui. Vou entrar agora à esquerda. Olha aqui. Avenida Barão de Estudarte. E ali à frente você já vê o mar. Da Beira-mar aqui em Fortaleza. Aqui é uma parte apenas da Beira-mar. Porque ela é muito grande. Então aqui, gente, eu já estou na Beira-mar de Fortaleza. Aqui muitos hotéis, comércio, etc. E ali o calçadão da Beira-mar. Você vê aí turistas e fortalecenses caminhando pelo calçadão. E à direita aí, inúmeros hotéis e também condomínios residenciais. Com a frente para a Beira-mar. Para o mar de Iracema. Mar de Fortaleza. Então aí, gente, você está vendo a nova agora Beira-mar de Fortaleza. Já reformada. Você vê muito lindo isso aí, gente. Principalmente à noite. Bastante iluminada. E à direita, muitos hotéis. Quando você vier da Fortaleza, se quiser ficar bem no centro, escolha um hotel aqui na Beira-mar. Olhando para o calçadão. É a melhor localização aí para turistas. Beira-mar, Fortaleza, Ceará, Brasil. Dia 31 de dezembro de 2021. Último dia do ano de 2021. Então isso aí, horário 9 horas e 10 minutos da manhã. Vamos aí pela Beira-mar. Mostrando aí um pouco da Beira-mar. Lá no finalzinho da avenida, a avenida aí termina na Feira dos Peixes. Feira dos Peixes. Então vamos aí caminhando pela Beira-mar. Você vê aí restaurantes, quiosques, hotéis e também apartamentos residenciais. Um abraço também para o meu amigo ex-cristão, o grande Fábio. O grande Edson Martins também. O Edson Martins, já falei sobre ele. O Edson também. O grande Edson, que é o representante do refrigerante Jesus no estado do Maranhão. Então aí, gente, Beira-mar de Fortaleza. Veja aí. Beira-mar de Fortaleza, linda. Pela manhã, dia 31 de dezembro de 2021. Então vamos aí mostrando vários hotéis aí. Esse prédio aí, à direita, de cor verde, é o Náutico Clube. Beira-mar, Fortaleza, Ceará, Brasil. Um abraço aí, novamente, para o Bruno Edson, o maior representante do refrigerante Jesus no estado do Maranhão. Vamos aí, gente. Aqui, à direita, aí temos o Jardim Japonês. É um jardinzinho pequeno para as pessoas admirarem aí. Mais um hotel, o Hotel Beira-mar. Então, quando você estiver em Fortaleza, se você quer ficar no centro, uma boa localização, a melhor, é aqui. Em um dos hotéis com a frente para o calçadão da Beira-mar. Entendeu, gente? Então, se você vier à Fortaleza, escolha um hotel que fique aqui na Beira-mar. Porque aí você tem o centro perto de você. Você pode fazer caminhadas pelo calçadão aí da Beira-mar durante o dia, ou durante a noite, ou ao mesmo tempo, durante o dia e durante a noite. Certinho, gente? Então, aqui estou na Avenida Beira-mar, em Fortaleza. E aí, vários hotéis. Mais um hotel aí, ó. Tudo da fronte para o calçadão. Muitas pessoas vêm para a Beira-mar e escolhem, sem saberem, escolhem hotéis longe aqui da avenida. E isso fica difícil, dificulta, dificulta aí, dificulta a movimentação dos turistas. Porque ficam em hotéis na Beira-mar, só que bem distantes do calçadão. E aí, complica. Então, quando você for escolher um hotel para ficar em Fortaleza, procure um hotel na Avenida Beira-mar que tenha vista para o calçadão. Entendeu? É um conselho que eu lhe dou. Continuando ainda, estamos aqui na Beira-mar. É muito grande, gente, isso aqui. Muito grande. Um pedaço dela eu ainda não fiz. Vamos ver se dá para fazer o vídeo hoje. Aqui apenas... É a quase totalidade da Avenida Beira-mar. Mas ainda falta um pouquinho, que eu mostrarei quando estiver voltando no retorno. Então, vamos lá, gente. Veja aí, hotéis, ó. À direita, restaurantes, pizzarias. Você encontra tudo aqui na Avenida Beira-mar, tudo. Você encontra bicicletas aqui. Você se cadastra, abre aí um cadastro na Prefeitura de Fortaleza. E você pega aqui bicicletas à disposição das pessoas. Você pega aqui bicicletas, anda com elas e depois devolve. E paga uma mochariazinha para a Prefeitura. Certo, gente? Tudo isso aqui na Beira-mar. Então, vamos aqui. Mais hotéis aí à direita. Apartamentos também residenciais. Condomínios, né? Residenciais. Então, estamos aqui. Eu estou sozinho hoje aqui no carro. Passando aí algumas informações para você que quer conhecer Fortaleza. Quer conhecer Fortaleza. Pretende conhecer Fortaleza. Então, estou lhe dando aqui algumas dicas. Para que você fique bem instalado aqui na capital cearense. Então, estou já no final, quase no final da Avenida Beira-mar. E aqui à direita, à minha esquerda, melhor dizendo, você vê aí a Feira dos Peixes. Feira dos Peixes. Peixes capturados ainda no dia de hoje e feitos na hora. E um preço bem baratinho. Aqui à Feira dos Peixes, no final da Avenida Beira-mar. Há um hotel aqui chamado Hotel Samburá, que fica da fronte para a Feira. É um hotel que cobra barato as acomodações aí. Hotel Samburá. É uma indicação aí para você que quer conhecer Fortaleza. Sabe o meu rapaz? Então, vamos lá. Vou virar agora à direita e voltando, voltando por outra avenida, Avenida da Abolição. Só que retornando. Porque eu não posso retornar aqui na Avenida Beira-mar. Porque aqui é sentido único. Só de ida. De volta, eu tenho que vir pela Avenida da Abolição, paralela. Então, eu vou virar aqui à direita e voltando, vou pegar a Avenida da Abolição. Certinho, gente? Aqui é o final da Avenida Beira-mar, em Fortaleza. Agora, eu vou virar aqui à direita, retornando por outra avenida. Essa aqui, Avenida da Abolição. Então, aqui, gente, pela Avenida da Abolição, mais à frente, ela vai se chamar Avenida Historiador Raimundo Girão. E nessa Avenida Historiador Raimundo Girão, mais uma parte da Avenida Beira-mar, que não foi mostrada no início. Que é o Aterro da Beira-mar. Certinho, gente? Então, o famoso Aterro da Avenida Beira-mar, fica na Avenida Historiador Raimundo Girão. Certinho? Na entrada, quando eu mostrei para você aí, na entrada, eu entrei na Avenida Beira-mar, já numa altura, já após o Aterro. Não deu para mostrar o Aterro. Agora, você verá mais uma parte da Avenida Beira-mar, que é o Aterro da Beira-mar. Então, aqui, Avenida da Abolição, que vai se chamar mais à frente, Avenida Historiador Raimundo Girão. Então, aqui, é um pouco de Fortaleza, para que você conheça um pouco de Fortaleza. Mostrando aqui as ruas, as avenidas, alguns prédios importantes, para que você tenha uma noção. Até mesmo, para você que, talvez aí, nunca venha a capital cearense, mas para que você tenha uma noção de como é aqui. Certinho, gente? E aí, um rapaz aí, pedindo esmolas, ajuda. Isso é muito comum em cada ponto aqui de Fortaleza. Sempre quando um carro para diante do semáforo, aparece alguém pedindo ajuda. É um país, o nosso Brasil, um país profundamente injusto, profundamente uma distribuição de renda péssima. Então, há muitos miseráveis pobres aqui em Fortaleza, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo ajuda. Então, aí, continuando agora, essa avenida que era a Avenida da Abolição, passa agora a se chamar Avenida Historiador Raimundo Girão, gente. Então, estou aqui voltando, não é isso? Porque, paralelamente, lá à direita, eu vinha voltando, eu vinha chegando, que era a Avenida Beira Mar. Então, aqui, essa avenida é paralela à Avenida Beira Mar, que fica à direita. Então, vamos seguindo aí, pela Avenida Historiador Raimundo Girão. Fortaleza, Ceará, Brasil, dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano de 2021. Vamos lá, gente. Vou passar agora pela última parte da Avenida Beira Mar, que não mostrei no início, que é o aterro da Avenida Beira Mar. Vamos ver se... Vamos lá. Mostrando aí, como é a capital cearense... Como é a capital cearense... Vamos lá, devagarzinho. Devagar, a gente chega lá. Aqui, o limite de velocidade é de 50 km por hora, apenas. 50 km por hora. Vamos aqui, descendo em direção ao aterro da Avenida Beira Mar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui, um caminhão aí, que faz limpezas de fossas. Vamos lá. Carro aí da polícia. Vamos aí. Fortaleza, Ceará, Brasil, Avenida Historiador Raimundo Girão, continuidade da Avenida Abolição, paralela à Avenida Beira Mar. Um abraço aí para o grande e aparecido Tadei, rapaz. Um homem que mora... Um homem que mora em Bebedouro, do estado de São Paulo. Aí, aparecido, aprendendo com você aí. Você gosta de fazer vídeos mostrando Bebedouro? Então, aqui, resolvi aí seguir seu exemplo mostrando Fortaleza. Olha aí, aparecido. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pessoal aí, chegando na praia. Olha aí como a Avenida é bonita. Avenida Historiador Raimundo Girão, continuidade da Avenida da Abolição, aqui no bairro de Iracema. Oh! Chegando aí. Oh! Despeita a polícia. Vamos aí. A Avenida. O que é isso? Capê vida. Ai, tomou. Cansou? Estou morta? É. Cadê ela? Está ali. Nossa? Está ali, ó. Vamos lá. Tá. Ai, tomou. Tu tomou. O negócio lá foi bom? O negócio lá foi bom? Foi bom, foi ótimo Caldo, apareceu caldo lá? Tá lá ainda Aqui agora Na avenida Historiador Raimundo Girão Ai Jesus Aqui é a beira-mar Aqui é o aterro da beira-mar A parte à direita A terra Aterro da beira-mar Agora sim aqui É a última parte da beira-mar O aterro da beira-mar Na avenida Historiador Raimundo Girão Ninguém não é hoje? Nada vazio lá Vazio Então aqui também Aqui Edifícios residenciais E também hotéis De fronte para o aterro Então A avenida beira-mar Propriamente dita Começa aqui no aterro E vai até o final Com a feira dos peixes Que mostrei Então aí a beira-mar Gente, você tem uma ideia Da beira-mar Aqui ó Bicicletas ali verdes À disposição de qualquer pessoa Bicicletas Certo? Então aqui ó Olha o calçadão aí ó Olha o aterro aí Esse aí é o aterro Tudo isso aí era mar E aí foi aterrado Você vê agora areia Né? O homem aí mexendo na natureza Tudo isso aí foi aterrado É por isso que o nome é Aterro da beira-mar E aqui hotéis também E condomínios residenciais Então aí Saindo agora da avenida beira-mar Mais um vídeo E muito obrigado gente Valeu Tchau